Música Suspira o vento por ela, como rumorejam as comadres? Pensa pedir sua mão em casamento? Casar com o vento não é má ideia, se bem amanhã prefira o milionário. O vento ajudaria a apagar as estrelas, a acender o sol, a secar o orvalho e a abrir a flor, denominada 11 horas, que amanhã, só de ranheta para contrariar, abre todos os dias entre as 9h30 e as 10h. Jorge Amado, Gato Malhado e Anorinha Siná, com ilustrações de Caribe. Olá, eu sou Cida Porto, em setora de artes visuais do Centro Cultural do Restaurante Sesc, Feira de Santana. Hoje apresentarei para vocês a oficina básica de serigrafia Caribe e Jorge Amado, Artes Visuais e Literatura. Vamos nessa? Música Caribe Argentino naturalizado brasileiro, Hector Julio Paredi Bernabó, ganhou o atlito de Caribe ainda na infância. Ele se tornou um famoso pintor, gravador, desenhista, ilustrador, ceramista, escultor, muralista, pesquisador, estadiador e jornalista. É considerado o argentino mais baiano da história, retratou como ninguém os costumes e a fé da Bahia de seu tempo. Caribe morreu em 1997, em Salvador, deixando um legado de mais de 5 mil obras de arte. Jorge Amado nasceu em 10 de agosto de 1912, na fazenda Aoricídia, no distrito de Ferradas, município de Itabuna, sul do estado da Bahia. Jorge Leal Amado de Faria, ou apenas Jorge Amado, foi um dos mais famosos e traduzidos escritores brasileiros de todos os tempos. Jorge Amado é o autor mais adaptado do cinema, do teatro e da televisão. Jorge Amado morreu em Salvador, no dia 6 de agosto de 2001. A relação entre Caribe e Jorge Amado é apresentada por meio de registros fotográficos de momentos como jogos de futebol e reuniões com colegas. Textos da dupla completam relatos sobre a forte amizade. Nunca pensei em publicá-lo, mas tendo sido dado a ler Caribe por João Jorge, o mestre baiano, por gosto e amizade, sobre as páginas atilografadas, desenhou as mais belas ilustrações. Tão belas que todos as desejam admirar, diante do que, não tive mais condições para refusar minha publicação, portanto, reclamada. Se o texto não paga a pena, em troca não tem preço que possa pagar as aquarelas de Caribe. Londres, agosto de 1976. Jorge Amado. Agora vamos falar de serigrafia. Serigrafia, silk screen ou impressão à tela, é um processo de impressão permeográfica de texto ou figura em uma superfície, na qual a tinta é vazada pela pressão do rolo ou espátula através de uma tela preparada. A serigrafia caracteriza-se como um dos processos de gravura, denominado de gravura planográfica. A xilografura é um dos mais antigos métodos de impressão da história. É basicamente um carimbo feito de madeira. Entalha-se a superfície de madeira com o motivo desejado, ou com o texto, e pinta-se a imagem que, naturalmente, após o entalhe, ficará em relevo. Essa imagem pintada é transferida para o papel. Essa antiga técnica era muito usada no Egito e na China desde a antiguidade. Com o tempo, a xilografura passou a ser também muito comum na literatura de Cordel. A xilografura foi ofuscada pela prensa, que facilitava a impressão das imagens e textos combinados. Hoje, a xilografura é vista como arte ancestral e riquíssima em história e tradição. Afinal, foi parte essencial do desenvolvimento da comunicação junto à nossa história. No entanto, hoje, as técnicas de xilografura passaram a combinar outros elementos criativos, como, por exemplo, o isopor. Vamos à nossa prática, pessoal. Para hoje, vamos precisar de papel. Eu trouxe um papel de gramatura 180, pincéis, rolinho de pintura ou esponja, um lápis. Eu trouxe aqui tinta para tecido mais guache, pode servir, um pano para aventar os pincéis, vasilha para servir de poder e a estrela do dia, isopor. Ah, não esqueçamos da tesoura. Então, vamos lá. A minha matriz será o isopor. Então, eu vou fazer um desenho aqui sobre ela. Eu posso utilizar um lápis ou uma caneta. Eu vou forçar o lápis nesse isopor para que ele forme um sulco. E desse sulco, a gente vai passar a tinta e vamos ter a nossa matriz para aplicar no papel. Então, eu vou fazer um desenho bem simples para que vocês façam em casa também. Então, eu vou fazer um desenho bem simples. 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 Obrigado. Agora eu vou utilizar uma cor, vou colocar vermelho. Eu vou depositar a tinta aqui no meu bodê e com a ajuda da bucha, eu vou aplicando delicadamente e eu vou botar a tinta aqui no meu desempenho. Agora eu vou colocar a tinta aqui no meu bodê. Obrigado. Obrigado. Agora vou aplicar, observa a gente sempre onde está a parte superior ou a parte inferior e vou aplicar aqui no papel. Centralizei e coloquei. Aqui eu posso amassar ou com a pedra ou com o tecido. Eu sustentei ele e estou amassando um pouquinho para que a tinta passe para o papel. Agora vamos retirar e observar a nossa primeira gravura. Eu posso também cortar um pedaço de isopor e fazer um carimbo. Então, eu vou colocar um pedaço de isopor e fazer um pedaço de isopor. Então, eu vou colocar um pedaço de isopor e fazer um pedaço de isopor. Então, eu vou colocar um pedaço de isopor. Percebam, pessoal, que essa tinha tinta demais só como ela juntou nos cantinhos. Temos aqui a nossa serigrafia em papel. Eu poderia utilizar aqui uma outra cor para dar um destaque com as serigrafias de caribé. Então, eu vou colocar um pedaço de isopor e fazer um pedaço de isopor. Então, eu vou colocar um pedaço de isopor e fazer um pedaço de isopor. Então, eu vou colocar um pedaço de isopor e fazer um pedaço de isopor. Já conseguimos um contraste. Sejam que estou pressionando para que o nosso carimbo passe na dor do isopor para o papel. Prontinho. Temos a nossa teligrafia no papel. Pessoal, isso aqui é bandeja de pizza. Encontra em casas de... Que vende plástico, casas de materiais para laticínios. Então, já que eu fiz a teligrafia no papel... Que tal fazermos em tecido? Já que estamos usando tinta para tecido. Então, temos um lindo avental aqui. E eu pensei em adicionar alguma coisa aqui do lado. O que é que eu pensei? Fazemos um carimbo e colocarmos por aqui. Como é que eu posso fazer um carimbo? Que ele fica legal e que fique aqui. Caiu, né? Aqui. Vamos... O que eu posso fazer? Aqui. 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 Então, eu consegui fazer... Um carinho de alvo que ficasse legal aqui, nesse avental. Então, que tal uma caneta? Um carinho de alvo. Um carinho de alvo. Um carinho de alvo. Um carinho de alvo. Então, vamos lá. E vou fazer um teste primeiro com um ouro superfície e depois passando para o avental. Um carinho de alvo. 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 O papel não permite muito, a sensibilidade não ficou perfeita. Pronto, agora já podemos passar para o avental. Então, como a tinta está um pouco mais grossa, eu estou dando leve batidinhas. E, onde eu vi que entrocia o velho que eu fiz no isopor, eu estou rompendo. Então, eu estou rompendo com a tinta. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então, pessoal, se tem algumas rodadas aqui, a tinta penetrou no vejo. Aí, novamente, eu tenho que voltar. Eu tenho que tirar a tinta só para não secar. A gente vai ficar cuidado com os dedinhos sujos. Aplicação de força. E temos a nossa segunda impressão. Bem, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.